Minha dor, Ele levou, Ele levou Meu pecar, Ele levou, Ele levou Minha condenação, levou Ele levou sobre si Ele levou minha cruz Eu o adoro, eu o amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador Minhas maldições, Ele levou Ele levou, Ele levou Medos e aflições, Ele levou Ele levou minhas enfermidades Ele levou, Ele levou sobre si Ele levou minha cruz Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tetelestai, está consumado Tetelestai, o preço foi pago Tetelestai, está consumado Tetelestai, o preço foi pago Eu o adoro, eu o amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador Eu o adoro, eu o amo Eu o amo Eu o amo